Banho de piscina, de mangueira, futebol de salão e muita brincadeira. A sexta-feira, na creche escola Sementinha da Assembleia Legislativa do Maranhão, foi recheada de diversão e marcou o encerramento da Semana da Criança. O GEDEMA, através da nossa presidente Carol do Ailibe, junto com a equipe da creche escola Sementinha, pensou em uma semana que pudesse homenagear as nossas crianças, as nossas sementinhas, com muita ludicidade, com muita brincadeira, com muita guloseima, com muita diversão. Nós ficamos muito felizes em poder proporcionar para eles interação, socialização, diversão, desenvolvimento das habilidades. A equipe toda de parabéns por se entregar para essa semana e os pais por confiarem no nosso trabalho e contribuir para que tudo pudesse ocorrer da melhor forma possível. Então nós estamos muito felizes em homenagear as nossas crianças. Foram cinco dias de muito afeto e cuidado para tornar especial a vivência dos pequenos. Através dessas experiências vividas, elas vão associar a sua realidade. Então, a partir do concreto, ela vai reter um bom... Porque o conhecimento é meio que abstrato, né? Quando ela tem essas atividades práticas, ela associa e assim ela tem um bom rendimento escolar. A programação desta semana na Cresce Escola Sementinha, mantida pelo GEDEMA, grupo de esposas e deputados estaduais, proporcionou uma semana diferente para os estudantes, que saíram da sala de aula e exploraram outros espaços lúdicos da creche. Tudo com muita alegria e interação. E a criançada aproveitou bastante. Hoje eu brinquei muito, eu estou muito feliz por assistir. São os melhores dias da minha vida. Tu gostou? Tu te divertiu? Eu não gostei, eu amei. Eu amei. Música 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 Música